Olá, boa tarde! Boa tarde! Estamos de volta com o seu programa Saúde no Ar, hein? Saúde no Ar! É isso aí mesmo, hein? Você aí que fica o tempo todo só deitado, só deitado. Você sabia que pode dar problema nas pernas, nas juntas? Hã? É, só deitado. Problema? É, nas pernas. Tem que se mexer. É? É, não pode ficar só deitado, não. Tem que se mexer, meu amigo. Ah! Ah, só quer ficar deitado, é? Dá problema? É. Olha, 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 olha o sedentarismo, cuidado. Não pode ficar de pé, não. Tem que se movimentar. Movimentar? É, se movimentar. Deixo! Não pode ficar de baixo não, se movimentar de baixo não, que não atua essas pernas. É? É. Ah, tá bem. Aí, é. Ai, tô me soando, tô me soando. Não, também não pode sentar, não. Hã? Ai, se sentar as pernas relaxa. É, engorda. Aham. Vai engordar, se sentar as pernas e engorda. Hã? E se movimentar, se movimentar, se movimentar, vai não engorda. Ai, que isso? 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 Não pode ficar de mais não, que não adoece as pernas e endurece. Ah, então vou deitar, então é. Isso. Não, mas se deitar também vai engordar. Vai ligar a TV. Não, 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 não. Não liga não. Vai ligar pra lá. Deixa a TV ligada. Hum. Tchau, tchau. Tchau.